Com a missão de realizar pesquisas, estudos, projetos estratégicos e análise criminal para o fortalecimento da formulação de política de segurança pública no Ceará, a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, nossa vinculada caçula, completa hoje cinco anos. Vem comigo conhecer um pouco mais sobre a instituição. Você sabia que a Supesp é um único órgão que possui as estatísticas criminais oficiais? Por meio de diagnósticos, análises e avaliações, é daqui que saem todos os dados dos balanços que divulgamos mensalmente. E quem realiza esse trabalho é um time de profissionais altamente capacitados. O órgão conta com militares, civis, mestres, doutores, pessoas das áreas de pesquisa, geografia, direito, tecnologia, estatística, administração e entre outras. A Superintendência conta com duas diretorias e duas gerências. São elas a Diretoria de Estratégia de Segurança Pública, conhecida como GESP, Diretoria de Pesquisa e Avaliação de Políticas de Segurança Pública, DIPAS da Supesp, Gerência de Estatística e Geoprocessamento, AGSP, e a Gerência Administrativo Financeira, GFIN. Atingir a redução de índice de criminalidade é um trabalho complexo, contínuo e que requer muitos estudos e estratégias. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará parabeniza as PESP pelos excelentes serviços prestados ao povo cearense e torce para que o órgão continue sendo referência em tecnologias e sistemas aplicados em segurança pública no Ceará e em todo o país. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará